Vou te tacar, vou te tacar É o João da Nesta, hein, caralho Vou te tacar, vou te tacar É assim, ó Vou te tacar, vou te tacar Pode escolher quem é que mata a sua vontade Quer os de bigodinho fininho? Os de cavanhar Quer os de bigodinho fininho? Os de cavanhar Que vai, desce, vai, desce, desce Ela tá demais Ela tá demais A mostrou pra nós O conjuntinho da Calvin Clive Ele jogou ser popinho E entrou na minha mente Hoje eu prometo ser uma mocinha obediente Então vai sentar na pica 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 Pica, 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 pica Vai sentar na pica Eu já tô loucona e o novinho embrasadão Olha o que ele fez Meteu todo o pau durão Meteu todo o pau durão Todo o pau durão Olha o que ele fez Meteu todo o pau durão Meteu todo o pau durão Meteu todo o pau durão Olha o que ele fez Meteu Para de palhaçada e vem pra caçar ranavara Nóis tá de Glock camuflado e tu se amarrar Meteu adivinite olhando com cara de tralha Vamos pro B que já vai levantando a saia Jó, jó, gabo cê tá jó, jó, gabo cê tá jó, jó, gabo cê tá me chamando de teu marido Jó, jó, gabo cê tá 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 jó Vai sentar na pique Já tô loucona e o novinho embrasadão